Está gostando do almoço, Abai? Sim, está uma delícia, mas sinto muita falta da comida da Lucine. A Lucine é sua esposa? Não, é minha irmã. Saúde a todos. Saúde. Keku. Eu sei que tenho feito muitas perguntas, mas o que quer dizer Keku? Keku significa irmão. É o melhor amigo. Somos quase irmãos de sangue. Verdade? E como é ser quase? Foi difícil. O Abai chorou muito. Boran. Está bem, eu estou mentindo. Fui eu que chorei. Que idade tinham? O Abai conta. Ele é um bom contador de histórias. Naquela época éramos pequenos. Tínhamos acabado de entrar na escola, não é? Senti muita falta desse lugar. Eu também. Parece que faz anos que estive aqui a última vez. Lembra que a gente vinha aqui toda sexta-feira? Eu pegava você e a Pelin na escola. A Pelin trocava de namorado toda semana. Parece que isso faz tanto tempo. Mas não, faz pouco tempo. Como os dias que passei em Midiate. Então, o que fazemos? Voltamos ao escritório? Primeiro vamos comemorar. Comemorar o quê? Eu ter conseguido outro emprego depois de pedir demissão. Faz tanto tempo que não ficamos assim? Assim como? Perto. E bem. Nós estamos bem. Quer um gole? Beber? É. Só um golinho. Eu não sei. Mas a vida anda mais devagar de onde eu venho. Quer dizer, você realmente degusta a vida. Aqui é tudo tão rápido, que às vezes eu não consigo me dar conta de como as coisas acontecem. Fala de forma poética. Degustar a vida. É uma frase verdadeira. Ele tem muitas frases poéticas. Obrigado. Apenas descrevo a minha cidade. O que eu vou dizer vai deixar o Sr. Boran bravo. Mas vocês não ficam entediados em Midiate? Por que entediados? Ah, não sei. Digamos que você queira sair para jantar ou para curtir a vida noturna. A vida não continua sem tudo isso? Lógico que sim. O que fazem à noite para se entreter? À noite nós lemos poemas para aqueles que amamos. Nós olhamos as estrelas e agradecemos a Deus por estar com aqueles que amamos. Cuidamos das crianças, trabalhamos e desfrutamos da vida. Se alguém tiver um problema, resolvemos juntos. Procuramos nossos amigos para conversar. Então, assim como as noites podem não ser suficientes para você aqui, o mesmo é válido em Midiate. Eu fiquei constrangida. O que eu falei é fútil comparado ao que acabou de dizer. O que disse é bem-vindo. Cada um de nós tem hábitos diferentes que não podem e não devem ser comparados. Tem razão. Não dá para comparar.